A Polícia Militar desarticulou um ponto de tráfico de drogas no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Isso foi na noite dessa quarta-feira, conhecida como ontem. De acordo com as polícias, aliás, com a polícia, seis pessoas entre elas, um adolescente, eles teriam alugado uma casa para a venda de entorpecentes. Ah, que criatividade, hein? Ô Gisele, você tá de volta? Me conta sobre isso. Ô Nico, a polícia recebeu denúncias anônimas de que algumas pessoas ali nesta residência na rua Cravina, no bairro Bom Jardim, estariam realizando tráfico de drogas. A polícia fez uma operação, foi neste local e lá dentro deste imóvel foram apreendidas 69 porções de maconha, que a gente vê aí nessas imagens, né? Uma balança de precisão, máquina de cartão, quase 300 reais em dinheiro e também plástico filme que é muito usado para enrolar as drogas. Nesta casa tinham ali cinco adultos que foram presos e um adolescente de 17 anos. Então a gente vê aí, né, mais uma vez a participação da sociedade, da população de bem, fazendo essas denúncias que a gente sabe que pode ser feita de forma anônima, sem falar nome, apenas informar uma situação suspeita, um imóvel, né, que pode ser ali que está abandonado, mas que está tendo um movimento de entra e sai de pessoas. É só fazer algum tipo de, indicar para a polícia alguma atitude suspeita, que a polícia vai ao local, checa, confere e muitas vezes, né, consegue desarticular o tráfico de drogas, como neste caso aí que a gente viu no bairro Bom Jardim, aqui em Patinga. E é muita coisa, né, Gisele? Agora, alugar uma casa para mexer com esse trem? Eu já vi pessoa alugar ponto comercial para montar a sorveteria, negócio de açaí, né, depósito de pão, farmácia. Mas vão alugar uma casa ali no bairro Bom Jardim para quê? Para a gente fazer movimento. Tudo tem a ver que não vai dar certo, né? Tudo diz, né, mas fazer o quê? Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Vida longa ao bairro Bom Jardim. Obrigado, Bom Jardim, pela audiência aí, viu? Eu estive no Bom Jardim várias vezes lá, né, na Igreja Metodista.